A Lua Na vida, na real sou ator Um pescador de ilusão Uma peça sempre sem ninguém Uma vida toda te esperar E as pegadas que deixei na areia Minhas lágrimas sem querer apagam Eu sempre seguirei, sonharei Eu viverei pra te amar Com toda devoção, da paixão Eu sempre quis encontrar A Lua fez uma clareira O caminho no mar Estrada de prata Me leva onde o meu amor está Eu sempre seguirei, sonharei Eu viverei pra te amar Com toda devoção, da paixão Que eu sempre quis encontrar A Lua fez uma clareira O caminho no mar Estrada de prata Me leva onde o meu amor está A Lua Segue um sonhador Na rua Tão vazia de amor Na vida Na real sou ator Um pescador de ilusão Um pescador de ilusão Uma peça sempre sem ninguém Uma vida toda te esperar E as pegadas que deixei na areia Minhas lágrimas Sem querer apagam Eu sempre seguirei, sonharei Eu viverei pra te amar Com toda devoção, da paixão Eu sempre quis encontrar A Lua fez uma clareira Com toda devoção, da Lua Que eu sempre quis encontrar A Lua fez uma clareira Com o caminho no mar Estrada de prata Me leva onde o meu amor está Eu sempre seguirei, sonharei Eu viverei pra te amar Com toda devoção, da paixão Que eu sempre quis encontrar A Lua fez uma clareira Com o caminho no mar Estrada de prata A Lua fez uma clareira A Lua fez uma clareira A Lua fez uma clareira